Hello, pessoinhas! Tudo bom? Eu espero isso porque sim, porque eu estou bem. Bom, meus anjinhos, no conteúdo do vídeo de hoje, eu vim trazer um vídeo muito legal mesmo, que é, vou reagir a vídeos de inscritos e inscritos. Na verdade, não vai ser nesse vídeo que eu vou estar reagindo, ok? Vai ser no próximo vídeo ou no próximo do próximo, ok? Porque eu vou dar um tempinho pra, tipo assim, vocês comentarem aqui quem vai querer ser reagido, né? E tal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pelos 1.200 inscritos no... Opa, gente! Tudo bom? É que eu estou super feliz mesmo que a gente bateu essa meta, que eu estou até gaga aqui, né? Mas releva. Bom, eu queria agradecer pelos 1.200 inscritos. Essa meta é muito alta, então meu coração está super acelerado. Eu estou super feliz, ok? Obrigada pelas 91 views nesse vídeo e pelas 88 views nesse. Nosso canal não está nem um pouquinho flopado e eu estou super feliz. E a nossa comunidade também não está nem um pouquinho flopada. Eu falei assim... Oi, anjinhos! Tudo bom? Quem quer vídeo? Beijos! E aí, a maioria botou eu, então eu vim trazer aqui um vídeo super legal pra vocês, ok, meus amores? Então, é isso. Eu queria super mesmo agradecer a vocês pelas 21.971 views do nosso sobre, ok? Vamos logo bater os 22k que eu vou ficar super mega feliz. Estou pensando em fazer uma... Aquele tal de BBB das eutelas, ok? Mas eu não sei se eu vou fazer e eu também não sei se eu vou participar do da Hayley Sleepop mesmo, ok? Mas talvez sim. Bom, pra participar vocês vão estar comentando assim, hashtag reage ao meu vídeo, ok? Pode ser hashtag, pode ser sem hashtag, mas eu prefiro que vocês coloquem a hashtag pra ficar mais bonitinho. E eu queria que vocês fizessem, tipo assim, uma homenagem pra mim. No caso, escrever aqui no título, homenagem, tal, tal, tal. Mas só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem fazer uma homenagem, eu vou reagir ao último vídeo de todo mundo. Mas se vocês quiserem fazer uma homenagem, pode fazer que eu vou estar reagindo tudinho, ok? Eu ia adorar se vocês fizessem uma homenagem, mas é a escolha de vocês. Pode ser uma homenagem ou eu posso reagir ao último vídeo de vocês. E eu não sei se vai demorar muito pra mim reagir, ou se vai ser amanhã mesmo. Eu não sei se vai ser amanhã também, porque eu tô cheia de plano na cabeça pra trazer mais ideia legal aqui pro canal, ok? Então, foi isso. Não esqueça de seguir nosso Instagram, oizabonvecchio. Eu quero bater a meta de 1.160 seguidores. Hoje eu postei pra vocês essas duas meninas iguais, que vocês podem utilizar pra cá, pra banner, ok? A biografia tá essa. Os destaques estão assim. Então, vem aqui dar uma passadinha, tá? Segue, curte as minhas fotos, que eu posso estar fazendo tudo isso que você fez por mim pra vocês também. Bom, por último, mas não menos importante, é o meu Pinterest. Bora lá me seguir, ok? Me ajuda a bater os 54 seguidores, mas obrigada pelos 52. Eu acho que a gente cresceu bem rapidinho aqui no nosso Pinterest. E a próxima meta, na verdade a maior meta, é de 100 seguidores aqui, ok? Mas a próxima vai ser de 54 seguidores. Espero bastante que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live. Ontem eu não fiz, porque eu vi que tava ficando meio tarde e meu celular tava descarregando. E aí eu ia ter que parar a live sem alguma pessoa bater a meta, né? Com certeza. Não esqueça de comentar e divulgar esse vídeo pra todo mundo que quer ser reagido. Pode fazer uma homenagem, pode ser seu último vídeo. E também, se você quiser que seja seu último vídeo, mas você ainda quer pensar no conteúdo, faz rapidinho que eu acho que vai dar tempo sim de vocês criarem conteúdo novo, ok? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Deixar o seu like nesse vídeo que é super importante. Deixar o seu comentário. Que todos os comentários fofos eu vou estar fixando. Os que me pedirem só pra fixar, eu realmente não vou estar fixando, ok? Me desculpem. Um beijo super grande no coro de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!